Vamos lá, qualquer coisa vai ser por viagem de teste, então vamos lá. Hoje, no vídeo de hoje, estou fazendo uns testes, essas são as runas que eu estarei testando nessa game play. Eu vou fazer um pouco mais de dano. Vamos estralar dano no boneco e ver o que dá. Já está rolando um invade aqui, aparentemente. Opa, já toma, já vai tomar. Dá mais Gould, hein. Dá mais Gould. 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 Ai ai ai. Dá mais um, tem um check aqui. Opa! O cara flechou. Flech, fica aí. O método dele, ele não pode ir pra frente. O método dele, ele não pode ir pra frente. Matou, pelo menos. Se tem um Smackdown, não é. Gente,fectos foi ganzão, mano. Ou seja, orando. Cara. Olha o jogo. Esquerros com Jokai da bossa. sofort te deixando sugestão. Vamos lá. Tem um récario na boxing aí, ou não é? Tem um récario na Apenas cuidado! Apenas todos os inimigos foram mortos. O inimigo foi morto. Nossa, olha essa double colheita brocando, cara. Caralho, eu vou ficar com o Yone, velho Vamos ver se ele tem coragem Esse Yone aqui, velho Ainda matei o Timo de Revesgueio, cara Ainda matei o Timo De Revesgueio, cara Eu vou fazer isso, velho Não cai, velho Caiu no beiço Eu jogo muito Não, eu cliquei no cara errado Eu usei o Timo de Revesgueio No, eu vii Eu steamen queira O nome aqui mais Eu sou a R Thirda Dizendo O que você usa? O Iverne ta explicando o top e o cara ali não mata o Iverne, aparentemente. O Ione quer ficar no bot ainda por algum motivo. Acho que ele quer levar essa torre aqui, mas ele não leva. O Iverne morreu, né? Queria que ele morra ali, né? Acho que vou fazer isso aqui mesmo, cara. Não tem porque fazer o... cortar shield. Sendo que o cara não ta fazendo build de shield, né? Então vamo de dano. E eu esquecendo de novo de comprar lente, cara. Eu sou uma imundiça de suporte, cara. Sou podre. Eita, morreu, morreu. Morreu não. Ei, 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 ei. Quase, cara. Quase, velho. Vem pra mim, cara. Por que o 7 não veio pra mim? O Iverne morreu. O Iverne morreu. Ainda se mata, mundo. Porra. Os caras jogam todo torto. Foca um, depois foca um do outro lado. Olha lá. Não matou a Keita, ele pula um auto-attack. Vai morrer. Vai morrer. Ah, a Kali também ta trol, né? Coi mal. Bem monto. Na frente no chão tá olhado. Espe, ela fica ficou ficando Thompson-pola de Oliveira, isso ela fica ficando feit dela. O cara quer fazer varon aqui, né? Ainda não tem um rente pra passar aqui Capaz que o cara roubar isso Não roubou porque é só um trouxa, né? Ele mata, 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 mata Mata Ai, roubou a flecha aí, rapaz Eu não tô muito afim de matar o Iverni não, né? Ai, caralho Apareceu... Apareceu o Timo, cara Eu pensei que tava só o Iverni ali Fizeram Drag Tá ok Item caro Que Sione morre pra esse time Com quase certeza Só foi embora Ah, habita a base Vou sair da base Deixa eu comprar essa buda aí da velha aqui Ai, caralho Aos 31 minutos de jogo eu comprei lente, cara É isso Foda-se Eu tô certo Vocês estão errados Ah, querido Eu não tenho perna aqui não Desculpa Eita, explodida Aí não, cara Não dá pra ficar em ninguém, cara Isso aqui foi um Ace Legal Que legal Que legal Que coisa bacana Que legal Que legal Que coisa bacana É, porque uma luta torta não faz, né, mano? Vai fora, não vou correr atrás disso não BOTSIDE BOTSIDE pessoal BOTSIDE pessoal BOTSIDE pessoal BOTSIDE pessoal BOTSIDE pessoal BOTSIDE 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 Não dá pra fazer nada aqui, pelo menos Eu só quero pegar o Ione aqui, pegar esse Ione aqui, ver se a gente faz alguma coisa, né? Nossa, olha o TP! Nossa, não morre, né, velho? A base agora, base, 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 pessoal, base, base! Vai, base, gente, vai, base! Eita! GG, cara! Dá pra ter ganhado isso aqui, cara! Terminando aqui o quê? Único AP do time, 5 barra 16, velho! 15 stack de colheita! E aí E aí E aí E aí E aí E aí